Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa nossa jornada de autoconhecimento, de cura, de trabalho interior. Para quem está chegando agora, eu uso esse deck, a Lei do Positivismo ou da Positividade, e a autora sugere cura, cura de várias camadas do nosso ser, através do autoconhecimento, da consciência e do trabalho também. Ela sempre dá dicas de atividades que a gente pode ir fazendo durante o dia, para ir trabalhando aquele tema. Então, essa foi a cartinha de ontem, ela vai para a caixinha, a gente já está com pouquinha carta aqui, já deve ter talvez aqui umas 20 cartas, talvez até menos. E vamos sortear a nossa cartinha de hoje. Essa aqui é, inclusive, a imagem da caixinha, né? Eu deixo ir os medos que estão guardados na minha alma. Storage. Acho que é isso. E aí, a gente vê aqui, olha que interessante, a gente vê aqui, como se fosse um leãozinho, né? Um leãozinho. É. E ele, é que eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas eu acho que não tem nenhum outro desenho significativo. Um céu e essa luz que vem do próprio ser, do nosso eu superior, ele não sabe a força que tem, né? Ele, talvez, encontra desafios, encontra dificuldades, se enche de medos. Mas, a partir do momento que ele crescer, ele vai se tornar o rei da floresta, o leão. Então, ele tem uma força gigantesca dentro de si que não é explorada, que não é nem mesmo reconhecida. E, com certeza, nós somos assim. Nós temos essas forças, nós temos essas capacidades, esses poderes. Eu sempre falo aqui no canal, mas talvez nem todos tenham ouvido ainda, sobre o efeito placebo. O efeito placebo é muito desmerecido, tomou uma conotação de coisa que é falsa. Mas, na verdade, talvez haja um propósito e um grande interesse em manter essa distorção a respeito do que é o efeito placebo. O efeito placebo, quando um medicamento vai ser lançado, ele é testado em grupos de pessoas. E, um grupo recebe o remédio e o outro grupo recebe o placebo. O que é o placebo? É um remédio com aparência do real, porém, que não tem medicamento nenhum. Tem farinha, tem açúcar, sei lá o que que tem. Mas, é falso. É um remédio falso. Só que aí, o que acontece? Curiosamente, as pessoas que recebem o efeito placebo têm índices de cura, às vezes, superiores ao grupo que recebeu o remédio de verdade. Então, há um interesse, obviamente, porque se rende muito com a doença, não é mesmo? E há um interesse gigantesco para que essa denominação continue sendo pejorativa. Então, se eu tomo um remédio falso e me curo, onde está a cura? Em nós. Se eu acredito em algo que aquele medicamento vai me trazer e o meu corpo reage, as minhas células reagem, curando aquela patologia, eu me cupei. A minha mente me curou. E por que que a palavra, o termo, a questão do efeito placebo é tão pejorativa? Então, a gente entende que o ser humano, ele tem poderes que vão muito além daquilo que, simplesmente, nós estamos habituados a acreditar. Nós estamos habituados a acreditar que existe um Deus vingativo, castrador. Nós estamos habituados a acreditar que não temos poder algum diante do nosso destino. Estamos habituados a acreditar que não podemos nos curar, que precisamos de toneladas de remédios para viver. Hoje em dia, se toma remédio para tudo, para acordar, para dormir, para ser feliz, para ser infeliz, para tudo, para tudo. Tem remédio para tudo. Será que o ser humano precisa de tanto medicamento assim? Então, essa é a minha visão. A autora, certamente, vai ter outra. Mas, busquem pensar sobre isso. E vamos deixar esses medos, que estão lá armazenados na alma, serem diluídos aos pouquinhos. Uma outra questão, eu estava falando sobre o poder da nossa alma. A questão dos medos, os medos, eles são ilusões também. Eles são projeções. Ontem, eu até compartilhei no meu story uma frase que a Regina Tavares falou e eu achei muito interessante. Falando o seguinte, que a nossa preocupação é um pensamento que a gente lança a respeito de algo que a gente não tem controle. E que uma prece é um pensamento que a gente lança para alguém que tem controle, que pode mudar, como um Criador, Deus, meu Eu Superior, enfim, da forma que você acreditar. Então, os nossos medos, eles são projeções negativas. Mas, a mesma força que eu uso para projetar o negativo, eu posso usar para projetar o positivo. E, é claro que isso é um grande desafio. Para mim, é um grande desafio. Eu sou uma pessoa medrosa. Então, é... Mas, eu entendo exatamente isso. Nós vamos projetando situações que, graças a Deus, na maioria das vezes, nunca acontecem. Então, os nossos medos, eles vão ficando armazenados em forma de traumas, de experiências negativas, de vivências dolorosas e vão ficando armazenados ali. A gente precisa limpar e liberar isso. Porque a nossa alma, o nosso ser é muito mais forte do que pensa. Tem muita capacidade de gerenciar a própria vida e o próprio destino. Então, vamos ver o que ela fala aqui. É uma cartinha que vai estar na categoria de cura espiritual. Então, ela sugere lá no início um quarto transparente. Mas, de repente, aqui ela sugere outros, né? Os nossos medos podem vir de experiências de outras vidas, dos nossos pais e suas experiências, da sociedade ou da linhagem ancestral. Os medos estão programados em nós e entramos num estado de sobrevivência que nos afasta de viver o nosso potencial e propósito mais elevados. Os medos, limitações, carências que vivemos estão aí para nos ensinar uma lição e para serem transformados para que não os transmitamos aos outros e às gerações futuras. Que medos e limitações você está enfrentando agora? Eles estão com você há muito tempo? Talvez durante a maior parte da sua vida? Os medos podem ser externos e internos. Podem envolver outras pessoas e podem ser totalmente irracionais para nós, como fobias. Quando entendemos a evolução e a jornada da alma, sabemos que temos mais experiência armazenada em nossa alma do que a mente pode imaginar. Essas experiências moldam o ser que somos nesta vida e temos a oportunidade de evoluir e transformá-las em força e poder interior. E aqui ela dá uma prática. Eu sou terapeuta de vidas passadas, psicoterapeuta reencarnacionista e é muito comum, é uma prática quase que diária, de pessoas que procuram a terapia de vidas passadas para liberação e entendimento de fobias e medos. E com certeza, quase sempre a gente encontra, numa vida passada, algum trauma relativo àquela questão. Então, medo de altura, medo de barata, medo de morrer, medo de doença, várias e várias fobias, né? Então, tá lá, ficou armazenada lá naquele campo e a partir do momento em que há esse contato, há o esvaziamento do sentido daquele medo, a compreensão na vida atual, aquilo se esvazia. Então, com certeza nós somos um somatório, assim, um iceberg, que tem muita questão lá guardadinha na nossa alma que precisa ser liberada. O que ela fala aqui? Que as práticas a seguir podem ajudar você a conhecer você mesmo e as sombras mais profundas para evoluir e crescer. Sabendo a fonte dos nossos medos, encarando-os e deixando-os dissolver, leva tempo e esforço. Comece escrevendo, fazendo tipo um diário, alguma coisa assim, quando e como esses medos apareceram para você. Em um despertar, um estado desperto ou de sonho. Que medos você tem? Ai, nossa, que palavra é essa? Deservingness, não sei. Que medos tem a ver com dignidade e, será que é merecer, desejo é merecer? Deve ser merecimento. Que medos envolvem outras pessoas e as percepções dos outros? Existe algum objeto, situação, lugar ou evento que tenha causado seus medos? Que fobias você tem, se houver? Então, ela sugere que você reconheça seus medos, situe seus medos no tempo e no espaço. Perceba se seus medos envolvem outras pessoas ou se são percepções que você herdou de outras pessoas. Se tem objetos, situações, algum lugar que causa seus medos, que fobias você tem. Bom, ela só sugere você escrever. Eu sugiro duas práticas que são muito, muito boas, que você encontra gratuitamente na internet. Ho'oponopono e EFT ou TFT. Essas duas práticas, Ho'oponopono, você vai trabalhar, o campo vai trabalhar a conexão com essas situações do passado. E o EFT ou TFT, o original é TFT e EFT é uma derivação. Você vai encontrar na internet mais o EFT. Emocional Freedom Technique, ou seja, uma técnica de libertação emocional. E, através do EFT, são batidinhas que você vai dando no corpo. Você começa batendo na mão o ponto do Karatê e vocês pesquisem o que vocês vão achar. E você vai batendo em pontos e vai liberando essa energia armazenada, essas emoções que criaram bloqueios no seu corpo. E, é claro, também, vibracionalmente nos corpos, você vai trabalhando essas emoções. Então, é uma técnica muitíssimo interessante. Eu pratico no meu consultório e traz, às vezes, catarses, mas traz sempre muita liberação, tá? Então, vamos liberar os nossos medos. Eu vou praticar bastante hoje. Porque o ser humano, ele vem de experiências em vidas passadas e nessa vida muito dolorosas e traumáticas. Mas, agora, gente, agora é o momento de nós trabalharmos isso tudo para fecharmos esse capítulo. Começarmos uma nova era, começarmos uma nova vida. Apesar das crises, e sim, as crises, elas são esse sintoma da transição planetária. As coisas se complicam e a forma como nós reagimos a essa complicação, a tudo que está acontecendo, é sermos úteis, sermos proativos, sermos parte da solução. Trabalharmos o que pudermos em nós e na vida para transformarmos o mundo que a gente quer. Não adianta ficar de braços cruzados esperando que o mundo se transforme. A transformação do mundo começa dentro de cada um. Então, trabalhando as nossas questões e trabalhando na medida do possível que a gente puder ajudar o mundo, sendo reikiano, sendo terapeuta, sendo o que for dentro do seu trabalho, sendo gentil, trazendo uma palavra de reconforto, de fé, de esperança, o que estiver ao seu alcance, ao nosso alcance. Fazendo isso, nós adentramos uma nova era. Muito melhor, muito mais feliz, onde a dor e o sofrimento não serão mais necessários. Muito menos os medos. Vamos limpar esses medos para começar esse novo período, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.